Oi pessoal, eu sou a Ed Eggers Eu sou o Paulo E esse é o meu canal Hoje a gente vai ter um reagindo com chocolates em barra da Baton Então, roda a vinheta! E se você não for inscrito, se inscreve no canal Tá cheio de vídeo lá no nosso canal Você pode fazer uma maratona e conferir todos os vídeos Aguardo vocês lá E antes de mais nada, eu peço pra você Se você não for inscrito, se inscreve no canal Me ajude a chegar aos mil inscritos Estamos quase lá Tá bom Então hoje a gente vai reagir aos novos chocolates em barra da Baton A Baton lançou agora esses chocolates Então ele vem... a gente achou em três versões Não sei se ele tem mais Esse daqui é em Smarties Que é tipo M&M's dentro Esse daqui é com cookies E esse aqui é o Choco Croc Que é com um pedacinho de bolachinha Com um pedacinho de bolachinha doce Bolachinha Então vamos começar pelo cookies Temos água Será que é só eu que bebo? Todos eles vêm com 90 gramas E eu não me lembro quanto que a gente pagou Em torno de 5 reais Ele vem com uns pedacinho de bolachinha dentro do cookies Então O cheiro é bom E no vídeo que eu vou deixar linkado aqui em cima Vocês podem ver que a gente provou uns chocolates importados E como a gente tinha falado naquele vídeo Eu pra mim é muito doce Esses chocolates Bem doce Então ele não é ruim Ele é bom Mas ele é muito doce O cheiro dele é bem bom também Mas ele é muito doce Vamos para o Choco Croc Esse ele já tem uns pedacinho de De bolachinha preta De escurinha Mas pra mim não é tão doce quanto esse cookies Parece Parece que é menos doce Mas lembra aquele Coisinha do diamante negro parece O outro O cookies É mais bolacha mesmo E esse aqui Ele é mais durinho Essa parte crocante Ela é mais durinha Ele lembra mesmo O diamante negro E agora a gente vai pro Smarties Que é pra ser tipo M&M's Ou tem um outro Confete Esqueceram os confetes Não tem confete aqui dentro Passou um Um Eu não achei Você foi premiado Meu confete é ruim É ruim É só açúcar Meu Mas é um mini confete É muito pouco É pouco E é doce É o mais doce que tem De todos eles Esse aqui é o mais doce Ela vem bem pouco Confete Não dá pra ver Confete não Essas coisinhas Smarties Se quiser dá pra contar Quantos vem Muito pouco mesmo Porque ele aparece Aqui no chocolate Tem um outro chocolate Eu acho que é o da Garoto né Que tem essas bolinhas É Ele vem bastante né É Esse também é garoto Mas esse é batom Sim Esse vem bem Bem pouco Mas é quase propaganda Enganosa Não gostei É muito doce É muito doce E não Tipo assim Ah os outros Tu já come a bolacha Os dois que são bolacha Enfim E esse aqui Tipo que nem Eu não comi Aí No meu pedaço Eu não comi Então tipo Tu compraria de novo Os três Não Não O que eu mais gostei Foi esse aqui Esse aqui Quem sabe O de chococroque Mas eu não gosto muito Desse troço Tipo diamante negro Então É É assim ó Que nem a gente falou No outro vídeo Os chocolates brasileiros Estão muito doce Muito doce mesmo Que nem Desses três O menos doce É esse chococroque Eu também compraria Eu também compraria Se fosse comprar novamente Eu compraria esse aqui Chococroque Esse cookie aqui Seria a minha segunda opção Se fosse o caso Mas esse Smarties aqui Eu não compraria Da novo Ele é muito doce E tipo Não vem Aquelas Os ml Os ml Da quantidade Que tem aqui Mostra Tipo Sério Uns oito Trocinho Por quadradinho Mas não é assim E ele é bem Pequenininho mesmo Eu tô passada Chocada Meu Deus E se você Não for inscrito No canal Se inscreva Por favor Peça por favor Sim Para de ser doida Me ajuda A chegar aos mil inscritos Deixe seu like Compartilhe com seus amigos E comente aqui embaixo Você já experimentou Esse novo batom Com coisinhas? Comente aqui embaixo Você Um coisinho Ai que burro Dá zero pra ele Você já experimentou Esse novo batom Coisadinho? Com trequinhos? Até o próximo vídeo Tchau, tchau Coisinhas É cheio de coisinho Que as coisinhas Esse aqui não tem coisinho Esse aqui é pra fazer um ganhão É mentira Eu achei que esse é o mais gostoso Eu também achei Ó, esse não vem É uma fileira inteira aqui Sem nada Nada As primeiras De cada lado Esse aqui tem Esse aqui tem Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vamos contar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Cinze Dezesseis Dezessete Dezoito Eu vim dezoito Trequinho Uma barra de noventa grama Não dá nem um por cento Em vinte e quatro Quadradinho Vim dezoito Bolinho Pois é Dezoito 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 Não dá nem uma Por quadradinho Eu não tô louco Eu ainda tive a capacidade De contar Já que Eu vou contar os cookies Agora Os cookies não aparecem Os cookies é tudo Embaixo Cheião Vê É Tá cheio É que a bolachinha quebrada É os restos que fica Dos passatempo Mas não é passatempo Eu acho É garoto É redondinha Você é tão redondinha Você não tá quebrada Né Mas é redonda Será que eles pegam Passa Passatempo Assim Um negocinho Tipo numa peneira Bolacha Maria Ah mas esse aqui também É Esse aqui é pra pagar Não enganar Esse preto aqui também Não tá cheio Não acho Mas o que mais vem É esse cookie Que decepção Que decepção Estou muito decepcionada Agora vem o pica-pala e fala Fui Tapeado Ou ele diz Meu dinheiro Meu rico dinheirinho E as luzes se apagam E Tchau Tchau Chipsy Lala Tem que chame de chocolate Meu Deus Pum Dê Não é pra mim Tchau 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 Obrigado.